E Deus, sabe por quê? Porque tudo no tempo tem tempo E o tempo só não tem tempo, pra quem não sabe acreditar no próprio tempo Mas como diz meu próprio tempo, Marquinhos, Marujo Você não precisa fazer a cabeça, sabe por quê? Porque eu já nasci com ela, e pra quem não me conhece Eu, boto no peito e peço passagem com o mundo respeito Mas tem que entender, tem que respeitar, respeitar Porque eu sou o mensageiro de Jefferson Esquema o Americano, porque fora dele é fácil O difícil, ah, 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 ah O difícil é ser igual ele, porque o Brasil, ah, é do velho sangra Aí a concorrência não se dá, mas os nomes da banda São vocês que vão falar, eu falo ser E vocês, paredão, ser É moral, não é moral, não é moral Tá fraco pra caralho, pô É três dias sem dormir, três dias O chão é de vocês, não é nosso Quem manda aqui é vocês Eu falo ser, e vocês paredão, ser Diz que eu tô falando, pô Respeita, 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 respeita Com vocês, com vocês Cê, 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 cê Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pentei na faculdade, eu tô te ensinar na porta Pentei na faculdade, eu tô te ensinar na porta Pentei na faculdade, 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 pentei na faculdade. É o meu, é o meu, é o meu. Oh Léo, oh Léo, oh Léo, me desculpa, as roupas pedindo. O povo tá pedindo as coisas. O povo tá pedindo as coisas. O povo tá pedindo as coisas. E aí, só a galera daqui pegou. Hoje de tarde já fizemos o show em Angupi, show maravilhoso, Geralt cantando a música. Quero ver se aqui no Vila Baena todo mundo já pegou a música. Eu vou contar de um até três, Geralt vai gritar, chupa. Isso, fora do refrão. Um, dois, um, dois, três e chupa. Eu vou contar de um até três, Geralt vai gritar, chupa, 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 chupa. Eu vou contar de um até três, Geralt vai gritar, chupa, 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 chupa. Eu vou contar de um até três, Geralt vai gritar, chupa, 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 chupa Eu sei que sou de perder a língua É uma delícia, é só chamina Só não basta que não flecha E quem deixou faz barulho aí